Estou emocionada por conta disso. É muito triste saber que tem um amigo muito querido que está nessa situação. E foi uma honra ouvir todos vocês, é um grande aprendizado. Eu estou aqui no Mato Grosso por conta de trabalho, mas é uma honra ouvir todos os maranhenses. Eu sou caxiense e colinetece ao mesmo tempo, porque eu nasci em Caxias, me criei, a maior parte, minha adolescência foi em Colinete, depois retornei a Caxias, me formei lá. Conheci Cavalho Júnior, fiz minha monografia, foi baseada na poesia dele. E é maravilhoso. Não tenho o dom da música, não sei cantar, sou desafinada, como outra pessoa já havia falado. Mas é muito bom ouvir coisa boa, aprender coisa boa, ouvir vocês. Nessa noite foi maravilhosa. Assim foi para mim, eu caí aqui e gostaria muito de continuar com vocês. Muito bom. Inclusive, Emmanuel, obrigado pela sua participação. Pessoal, o nosso próximo tema, o próximo debate, vai ser com o nosso querido amigo Alcino Miller. Ele vai nos apresentar o... Como é que é? Léguas literárias. Ele já se apresentou lá na sala do Ricardo Viana, na universidade. E ele vai falar da sua peregrinação cultural. Ele esteve aqui em Caxias, foi até o local onde o Gonçalves Dias nasceu. Mas ele faz isso também em outros estados. Ele é um turista diferente. Ele vai no nascedor da poesia do artista. Agora, depois eu quero combinar com o Alcino, porque como nós estamos na Semana Santa, eu não sei se teremos condição de fazermos isso no próximo sábado. Mas o certo é que o próximo encontro vai ser com o Alcino Miller falando de Legos literária. Ele não falou, Ricardo, mas é um livro, ele está escrevendo um livro. Ele vai colocar isso no livro. Essa caminhada dele aí. Esqueci de falar. São oito para as dez. Nós vamos para as considerações finais. Mas eu gostaria de ouvir mais um instrumental do Café, caso ele nos presenteie. Café, você e o Geraldo, o Nelson sabe disso. Eu digo, rapaz, vamos nos aproximar do Geraldo, do Café. Você não quer saber o afeto entre vocês. Eu gostaria muito que nós pudéssemos fazer encontros culturais e mesmo bate-papo como este. Eu acho que nós, para sobrevivermos, precisamos de criar esses encontros, esses olhares, essas trocas de cultura de informação. Porque é isso que nos mantém de pé. Hoje o quê? Hoje nós estamos na 33ª edição. Durante toda essa pandemia, nós estamos discutindo aqui um tema diferente. Já falamos sobre extra-terrestre, já falamos sobre assuntos espirituais, assunto da filosofia. Falamos sobre os imigrantes e o... Como é que é, Ricardo? Os imigrantes e o... Os direitos humanos. É. Isso, refugiados. Refugiados, é, também. Nós tivemos a participação de latinos americanos que moram na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, é muito enriquecedor, né? Então, o Café já está ali com o violão. Café, o que você vai tocar para nós aí? Oi, Quinzeiro. Vou tocar uma peça que parece que ficou antiga na memória das pessoas, mas era muito atual. Essa peça é de um músico pernambucano chamado João Pernambuco. Agora mesmo, meu garotinho de nove anos, estava assistindo o desenho animado, e essa é uma das músicas mais tocadas no mundo. Apesar dela ter 100 anos aqui no Brasil, 80 anos aí, ela fazendo parte de um cenário infantil americano, de um estúdio americano, que é Som de Carrilhões, certo? Valência giftige, que é ser um estúdio americano, que é um estúdio americano, que é um estúdio americano, que é feito para nós lá. Tchau, tchau 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 Muito obrigado Eu vou provocar aqui uma sinestesia Esta música tem cheiro de infância Essa música me lembra muito a infância, Café Eu não sei, Café, se você conheceu o padre Jaime Negromonte em Teresina Foi ele que terminou de me criar E assim, pela música clássica Eu gosto muito de ouvir essas coisas de Lermando, Altamiro Foi desse padre Essa música me lembra muito a infância Parabéns Muito obrigado Leonardo, falhou aqui para mim Falhou? Pessoal, são nove horas e cinquenta e oito minutos Nós vamos fazer as considerações finais Entendeu? Eu quero convidar aqui para fazer as considerações finais Eles ficaram muito calados ali E certamente ele tem algo a dizer Que é a Cristiane, sei lá Com seu companheiro lá Que também é músico E eu gostaria que eles fizessem as suas considerações A sua avaliação E que saiba do nosso agradecimento E da nossa honra de tê-los aqui nesse nosso bate-papo Sei lá Boa noite Suas considerações finais E aí, o que você achou? Se eles estão a nos escutar O áudio O áudio Libera o áudio Cristiane, libera o áudio Ah, desculpa É a emoção Bom, é um prazer muito grande Ter participado desse momento Tão rico Interativo Interativo Aqui com todos vocês Em alguns momentos Eu fui O áudio Do café Desse violão que fala E bom perceber que Coelho Neto É uma cidade de grandes músicos De grandes talentos Eu que sou uma pessoa adotada por Coelho Neto Eu não sou Coelho Netense de origem Assim como Magno, meu esposo Mas sou uma Coelho Netense adotada É um prazer muito grande Eu vi interagir aí Sobre o processo de cura Aqui nos meus pensamentos Como psicóloga que sou Psicopedagoga A influência da música No aprendizado A importância da música No processo de cura Então, música É uma riqueza É vida A música fala A música nos transforma Então, eu gostaria muito De participar Apenas como ouvinte Apenas como uma pessoa Que acompanha esses grandes talentos Porque desafinada Eu sou total Mas foi um grande prazer Uma honra muito grande Estar aqui nessa noite com vocês Magno já ali Já numa atividade doméstica Mas nós agradecemos E estamos aqui sempre atentos Tantos bons músicos Me deixou tímida De interagir Mas já que fui chamada Muito obrigada Boa noite Boa noite, Cristiane Um abraço aí Também pro seu esposo Muito obrigado Pelo privilégio Sua participação Esse privilégio Que você não está nos dando aqui Obrigado Um abraço aí Obrigada Muito obrigada Valeu Lucélia Boa noite, Lucélia Suas considerações finais E aí Você gostou do encontro Você aceita o convite Do Ricardo Pra gente fazer parte Dessa caravana Cultural Com certeza Com certeza Conte comigo Foi um momento gostoso Um momento de interação Um bate-papo O próprio nome já diz Um bate-papo Onde cada um coloca As suas contribuições Gostei muito Das contribuições do Ricardo Muito interessante Essa questão Que coloca Pra que a gente possa Estar em outro lugar Que nós aqui No Maranhão Possamos estar com ele Lá no sul Isso é muito bom Estamos aqui Conte conosco Obrigado Lucélia Chico, beleza Meu querido Você não queria saber A honra Que você nos deu aqui Com essa sua voz E com a sua presença Suas considerações finais Você gostou E aí Você Está conosco Nesse projeto Atendendo o convite Do nosso querido Ricardo Boa noite Metade Mas valeu a pena E com certeza Eu estou aceito De coração O convite Do nosso amigo Ricardo Obrigado Você está ouvindo Está ouvindo É o toque Presencial Mas que sorte Nonato É sempre Muito enriquecedor E muito elegante Interessante Por que que esses Dramas musicais Bons desapareceram Do nosso cenário Ou talvez Eles aconteçam E a amiga não traz Porque realmente Quando o Geraldo Falou Depois também Acho que o Adel Falou dos festivais Eu sinto uma saudade Tão grande Porque eu me lembro Era uma dificuldade Para assistir a TV Na época do FQP Até que ainda era Preto e Branco Eu me lembro De dois festivais Muito interessantes Num deles Acho que A premiada Foi a Luciana Lins Mas a música Que mais Fez sucesso Foi do Guilherme Arantes Eu me lembro De outra Uma música Que foi muito famosa A partir do festival Também Do Raimundo Raimundo Meu Deus Eu ia falar Era muito saudável Isso Ia falar Era muito saudável Aqui de Timão A massa Eu trabalhei essa música Várias vezes Em sala de aula Rapaz A massa Essa música Me acompanha Já Há muito tempo Porque Para mim Parece que tem Uma coisa que fica No ouvido da gente Por isso que eu digo Que a música De qualidade Boa Fica Ela permanece E a música Eu digo muito Aos meus discentes Às vezes eu fico cantando Eles ficam reclamando Pô, pessoal Se eu fico com essas músicas Antigas Essas coisas Que ninguém ouve Olha, mas é isso que cai No Enem É isso que cai No vestibular Você não vai ouvir Eu não vou dizer o nome aqui De repente pode ser Que eu seja Preconceituoso Você não vai ouvir Essas coisas Por aí que estão Na mass media O que você vai ouvir É isso Eu gosto muito De ouvir É umas bandas Relativamente novas Que eu gosto também De trabalhar em sala de aula Uma vez eu fiz Uma performance Com os meninos Do Gonçalves Dias Do amigo Carvalho Júnior Eu misturei O poema O Bicho De Manoel Bandeira Isso E a música Os Titãs Acho que vocês conhecem A música que fala também Bichos Saiam dos lixos Dos baratas Rapaz Isso virou um negócio Tão bacana Que eu escrevi Uma peça teatral Misturando O Bicho De Manoel Bandeira E a música dos Titãs Ficou muito bacana Ficou muito legal Eu acho que É um ponto de partida Muito interessante Trabalhar a música Em sala de aula Por isso que eu gostei Muito do tema de hoje Então de parabéns Obrigado Donato Andemos José Você estava tomando Uísque aí Né senhor As suas considerações Finais Muito obrigado Pela sua presença E também pela música Você estava aí Estou perguntando aí Pois é Hoje a noite está fria Está gostosa E aí um bate-papo Hoje que a noite está Olha aí Vodick Soriano Vodick Soriano Grande Pronto está aí Música de qualidade Segmento romântico Que muitos preferem Chamar de brega Mas Para mim a música Não pode ter Descrença dessa música Quando a música é boa Evidentemente Só agradecer Ao meu amigo Gilvaldo Por o convite E dizer que A noite foi Simplesmente Maravilhosa E que certamente Todos nós O meu patrão Dizaremos aí A disposição do Ricardo Dizaremos aí Dizaremos aí Que é a partir Daqui Que é o importante Mais do movimento A gente Tem essa Essa incumbência De Seguir Levando em frente A boa música E também Deixando Esse legado Para os que Vêm depois Da gente É como você Falou Professor Donato São Essas Coisas Que a gente Está colocando Aqui Que caem Nas provas Caem Nem Não vai encontrar Baixa budinha Lá embaixo Seu que Em cima Não cai Pisadinha Não cai Nada não É importantíssimo Parabéns Meu amigo Gilvaldo Mais uma vez Gente Dizer que estou Maravilhado Boa noite a todos Obrigado Adelmo Jornalista Julio Marcil As suas considerações Sinais Quero só agradecer Parabenizar a todos Mais um tema Enriquecedor Aqui para a sala E A gente se encontra No próximo sábado Não sei se Nesse próximo Vai ter Já está decidido Você vai ter Ou você vai avisar Aí O tema está decidido Legos literários Com Alcino Millet Vai se encaixar Nesse sábado No feriado Não sei Vamos ver se tem Condição Todo mundo Vai estar em casa Mesmo Vai estar em casa Mesmo Valeu Um abraço Valeu Nelson Gaspar As suas considerações Finais Opa Agradecer Parabenizar Nosso amigo Nosso maestro Querido amigo Geraldo Pela exposição Aqui Pelas Contribuições Acerca da música O café O café Café E Geraldo Não se ausentem mais Dessa sala Essa sala Ela tem Ela tem Muito prazer De tê-los Aqui Fazendo parte Agradecer também A participação Hoje aqui Do doutor Magno Meu amigo Realmente Muito ligado A música Magno Quando ele Fundou aqui No Maranhão Ele é pioneiro Da Televisão No Maranhão Primeiro canal De televisão Fundado por ele Era o maior Canal de televisão A TV Difusora Ele trouxe Ele deu oportunidade Para muitos músicos Inclusive Deu bolsa de estudo Para músicos Muita gente Gente de remome Gente feita Alcione Tudo que ele Ajudou lá No começo A TV Ele fazia Festival de música Para mim Foi Muita alegria De tê-lo aqui Hoje Conosco E dizer Que essa sala De discussões Com esse Com esse tema De hoje Que a gente vê Todo mundo reclamando Eu só faço A última observação Talvez a gente Pega muito leve Essa nossa preocupação Com o politicamente Correto Dizer Não, mas isso Isso aí vale também Qualquer cultura Não, isso aí vale também Talvez a A escola E a faculdade Tem permitido muito Tem pegado muito leve Com isso Qualquer coisa Que a pessoa faz É maravilhoso É lindo E ele faz Porque politicamente É bonito Falar aquilo Eu acho Eu acho que Mesmo A gente Privilegiando É a gente Reconhecendo Que todas as áreas Têm o seu valor Mas dentro De cada área A pessoa Deve se esforçar O mínimo Para oferecer Para o seu público Algo de qualidade Algo que possa ficar E a gente Tem que deixar De estar batendo palma Para todo tipo De coisa Que alguém Coloca o apelido De cultura Que alguém Coloca o apelido De música A gente vê Alguém Me perdoe a expressão Cantando Não Rebolando Para não dizer Outra coisa E alguém dizer Não, isso é maravilhoso Mas é o público Não, mas a pessoa Não se esforçou Nada Então a mensagem Que eu digo Que a gente Já está pegando Muito leve Um encontro Como esse É local De fortalecimento Compartilhamento De conhecimento Compartilhamento De cultura E fortalecimento Da alma Para ir para a boa luta Boa noite a todos Muito obrigado Mais uma vez Nenato aí Acho que comungou Um pouco Nenato Acima e embaixo Que você falou Perfeitamente Grande abraço Valeu Ok, obrigado Minha querida amiga Jamie, Andréia As suas considerações Sinais Você sempre que vem Dando as suas contribuições Enriquecedora Aqui do nosso Bate-papo Bom, em primeiro lugar Eu gostaria de agradecer Sempre o convite Muito gentil Do professor Alcino Eu queria agradecer O profissional de educação E a oportunidade De estar aqui Essa conversa De algo tão enriquecedor Agradeço a todos Como profissional de educação Não posso deixar De puxar um pouquinho De sardinha De brasa Para a minha sardinha Então Eu fiquei inquieta Fui dar uma olhadinha Fiz a seguinte pergunta Quais as contribuições Da música Para o movimento Para o desenvolvimento E desenvolvimento humano Surgiu uma imensidão De respostas Uma imensidão De teorias Então fiz um compilado De algumas ideias Que eu gostaria De compartilhar Com vocês Bem rapidinho A música Ela tem sua contribuição Para o desenvolvimento Cognitivo E motor Despertando A criatividade Em cada sujeito Então dessa forma Quando o sujeito Ele escuta a melodia Ele interpreta Essa melodia De forma única E pessoal E ao interpretar Essa melodia De forma única E pessoal Ele internaliza Essa melodia E esses sentimentos Também de forma única E pessoal E o que é mais interessante É que primeiro Ele internaliza Todo esse sentimento E posteriormente Ele externaliza Ele compartilha Com o meio Essas sensações E esses sentimentos Que ele vivenciou Por meio da música Então o que eu gostaria De desejar Para todos nós A partir Desse compilado Aqui de ideias Que não falte música Para a nossa vida Para que a gente Seja sempre criativo Que a gente sinta Todas essas emoções Sim De forma única E que consiga Compartilhar com o outro Sim Tantas sensações E sentimentos É isso Obrigada Obrigado Obrigado a você De Alcino Miller Alcino Eu vou Eu vou Eu vou terminar Aqui a meia-noite Ouvindo As ruínas De Atenas Segundo a informação Do Nelson E a canção Da meia-noite Também Segundo o Geraldo Boa noite A todos Foi bom demais Da conta A gente se encontra No próximo sábado Obrigado Eu não sei Se o Marechal Alô Marechal Não sei se o Marechal Vai poder entrar agora Estamos ouvindo Marechal Sim 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 Graças a Deus No final Estou ouvindo agora Sim Estou ouvindo Estou ouvindo Pode falar O que você achou Você conseguiu acompanhar Suas considerações aí Suas saudações Infelizmente Não deu pra eu Acompanhar tudo Praticamente quase nada Eu estou pensando aqui No que eu perdi Com todo esse timaço O que eu deixei De absorver Com esse time aí Que está aí Mas Eu tenho que culpar Aqui A conexão Que aqui na zona rural É ruim E a chuva também Que contribuíram Para que isso acontecesse Se eu não captar Tudo que foi Dito aí hoje Não deu nem pra eu Cantar uma música Aí pro meu amigo Alcino Miller rapaz Tudo bom meu amigo Pois é Gilvaldo A conexão aqui Não é Lá das melhores E hoje Chovendo desde as 16 horas Rapaz Temporal aqui Tudo direto Aí não me deixou Ser inserido No contexto aí Mas tenho certeza Que foi maravilhoso Aí o papo Sim Muito obrigado Marachal Uma boa noite Meu querido Geraldo Borba Eu quero lhe agradecer muito Parabenizar a sua fala O que você faz aí Em Coelho Neto Musicalmente falando Enfim Em torno da cultura Você consegue agregar Em torno de você Quero lhe parabenizar Sinta-se reconhecido aqui Eu estou aqui acompanhando E fiquei muito feliz Em você ter aceito O convite Para esse bate-papo Como também Estou muito feliz Na parceria Que nós vamos desenvolver Em relação a esse projeto Então eu quero lhe agradecer Me parabenizar E deixo Para que você faça As suas Contrações finais Gilvaldo Eu só tenho É agradecer Gilvaldo Pela oportunidade Esse momento De partilha Aqui com os colegas Nossa Eu fico muito feliz Por esse momento A gente precisa Mais disso Mais se encontrar E o resultado Disso tudo É que a gente viu Que a música Nos torna todos iguais Eu sempre No final de concerto Eu gosto de falar Essa mensagem É que está lá O dinheiro Nos classificando As línguas O idioma Nos divide A cor da pele É isso? A segregação Tudo dividindo Mas aí a música Não A música nos torna Todos iguais Nos coloca no mesmo Universo Só a música Tem esse domínio E a nossa linguagem Mais comum E acessível Hoje você Para participar De hoje Antigamente Era até mais fácil Eu digo assim Antigamente Há 60 anos Hoje já mudou muito O cinema Você participar E ir a um cinema É mais difícil Você está mais Nos médios Grandes centros Uma exposição De arte plástica Mais nos grandes centros Mas a música Não A música está ali A música está sempre presente Mais próxima Todo mundo tem esse contato E eu só quero aqui finalizar Com uma frase Muita gente dizendo Eu não sou cantor Eu não sei Sou desafinado Mas não se preocupe Com isso não É que François Silvestre Deixa a seguinte mensagem Só é cantador Quem traz no peito O cheiro E a cor De sua terra A marca de sangue De seus mortos E a certeza De luta De seus vidros Obrigado aí Pela atenção De todos vocês Obrigado Geraldo O café Está por ainda O café O Deusdete Também nos falou Fica à vontade Para fazer uso Da palavra Nesse final Que a gente está No final mesmo aqui Café Olá Quer dizer Eu agradeço muito A participação Suas Digamos assim Suas referências Em relação As suas palavras Que se referiram A minha pessoa Certo Fico feliz Em poder agradar Praticando Esse instrumento Certamente Eu acertei Alguma coisa Não foi tudo Em vão E é isso Estou aqui também Eu quero também Agradecer ao Geraldo Por ele Dirigir esse coral Que é O retrato Da cidade Hoje Pode dizer Que já existe Uma pedra fundamental Da tradição Da cidade Que é através De um coral Eu acho A coisa principal Para isso E o querido amigo Nelson Também Sempre Sempre que pode Ou que podemos A gente Trava uns papos E pela Digamos assim Pela cultura Que esse Cidadão Tem E que eu aprendo Muito com ele Entendeu Grande abraço amigo Boa noite para todos Saúde para todos Boa noite Nelson Obrigado Deusdete Meu querido Você quer Agradecer Deusdete Você esteve aí Ouvindo Do seu Casa Obrigado Diga lá Deusdete Eu gostaria De agradecer A todos Tocando uma música Ainda dá tempo Ainda tocando Uma música Instrumental Vamos ouvir O guitarrista Violinista Deusdete É muito boa É um clássico Vou improvisar Tentar improvisar Aqui Chama-se Cizarro Um abraço Um abraço Um abraço Mais ou menos Um abraço 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 Obrigado 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 Pessoal Boa noite Um bom final De semana Uma Páscoa A todos E até O próximo Encontro Valeu Ricardo Valeu 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 Tchau. Nós estamos indo para Santa Rosa aí, Marachal. Faz o almoço aí amanhã cedo. Estou aguardando aqui. Vou matar a galinha agora. Opa. Já vai me tirando. Agora. Vai matar a galinha agora. Vai matar a galinha agora. Vai gerou também. Valeu. Valeu, Geraldo. Obrigado, meu querido. Um abração em todos. Valeu, Desdete. Manu, foi um prazer. Chico, Fé, Julio Mar. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Boa noite. Um prazer para todos os meus. Até o próximo. Valeu, querido. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Chico, beleza, rapaz. Um abraço. Um abraço, Marachal. Tudo de bom para você, meu filho. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.